Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores, assessores, imprensa, público presente. Está reaberta a sessão, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 1804-2023, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como patrimônio material para fins de preservação à Capela São José da Pedra, situada no Mirante Imperial, na Rua Alves, número 67, parte alta, bairro de Madureira, município do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, relator, deputado Rodrigo Amorim. Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Renato Machado, deputado, a presidência designa o deputado Felipinho Raves, por favor, para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Municipais. Presidente, vou acompanhar a CCJ. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 5.739-A, de 2022, de Autoria dos Deputados, Tia Ju, Brasão, Flávio Serafini, Marta Rocha, Samuel Malafaia, Dionísio Lins, Val Seaza, Rodrigo Amorim, Renata Souza, Franciane Mota, Carlos Mink, Dani Monteiro e Chico Machado, que dispõem sobre o programa de terapia nutricional para pessoas com transtorno de espectro do autista, TEA, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, para discutir, deputada Marta Rocha. Plano Estadual. ...característica em muitos casos. E, com isso, é necessário que a gente tenha exatamente o que foi previsto aqui, um programa de terapia nutricional que, ao lado do diagnóstico precoce, que permita ter profissionais específicos da área da saúde trabalhando em conjunto, numa equipe multiprofissional, com nutricionistas, enfermeiros, fonodiólogos, farmacêuticos, de modo que a gente possa não só melhorar o atendimento e o tratamento, como também utilizar todas as ferramentas de modo a garantir uma vida feliz àqueles que são portadores do espectro autista. Então, agradecer à deputada Tia Ju pela iniciativa e também agradecer a oportunidade de estar ao lado dela e de outros parlamentares nesse importante projeto de lei. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. A emenda de redação, a emenda de redação, a emenda de redação, a emenda de redação, anuncia o projeto de lei número 150A 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a continuidade da prestação de serviços essenciais aos consumidores desempregados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido, projeto de lei número 1134A, de 2023, de autoria do deputado Guilherme Della Aroli, que declara a cidade de Itaboraí como de relevância paleontológica estadual. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 6.233, de 2022, de autoria do deputado Renata Souza, que inclui o dia estadual da distonia no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, consolidado pela lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, com emendas e de saúde favorável. Relatoras, deputadas Verônica Lima e Marta Rocha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto é assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, projeto de lei número 939, de 2023, de autoria da deputada Elika Takimoto, que altera a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do teatro acessível. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Cultura Favorável. Relatores, deputados Guilherme de Larolli e Dani Balbi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado em primeiro e retornem em segundo. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 270, de 2023, de autoria do deputado Carlinhos, BNH, que concede a medalha Tiradentes, o respectivo diploma, o senhor Adenir Silva. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai a publicação. Promulgação, perdão. Anuncio, projeto de resolução número 271, de 2023, de autoria do deputado Chico Machado, que concede a medalha Tiradentes, o respectivo diploma, o senhor Leandro dos Santos, Aracate Lima, pendendo de parecer das comissões de normas internas e proposições... Invocado. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator, deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 310, de 2023, de autoria dos deputados Rodrigo Bacelar e Carla Machado, que concede a medalha Tiradentes, o respectivo diploma, o excelentíssimo senhor doutor Jorge Rodrigo Araújo Messias. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Anuncio, deputado Luiz Paulo. Levantar o dedo de longe, eu fiquei curioso, né, André? Ele sempre está ativo aqui. Não, é só que eu fiquei curioso se esse é o nosso chefe da AGU. É o próprio. Não, só para me votar conscientemente favorável. É o próprio. Grande jurista. Deputado Serafini. Anuncio indicação legislativa número 100 de 2023, de autoria do deputado Elton Cristo, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a equiparação das gratificações das unidades operacionais especializadas e especiais da Secretaria do Estado de Polícia Militar, SEPM, tendo como base o maior valor auferido dentre estas unidades. Aparecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente democrático Rodrigo Bacelar, na verdade, eu peço para discutir, até para refletirmos, que a gente está passando assim, vossa excelência está conseguindo aprovar essa pauta na velocidade da luz. E eu vejo... Pegou a seletiva. Então, vossa excelência está na velocidade da luz. Então, eu peço para discutir, até para a gente poder respirar antes de acabar essa sessão. Vejo que vossa excelência está muito bem acompanhada pelo meu colega, sempre alerta, André Correia, que sempre tem umas sugestões sustentáveis. Bem, eu vejo, eu não conheço com detalhe a proposição do deputado Elton Cristo, mas eu vejo o seguinte, tudo o que for para reconhecer o trabalho das forças de segurança, garantir um salário digno, equipamento, condições operacionais, isso é necessário. Muitas vezes nós temos embates aqui, vejo aqui meus colegas combativos da direita, temos embates que às vezes não são coerentes com o que a gente pensa sobre a importância da gente dignificar as forças de segurança pública, garantir salário, condições de trabalho, condições... É o mínimo, não pode ter menos que a bondidagem, vamos combinar. Não pode ter menos equipamento, não pode ter menos... Então, sem conhecer o detalhe dessa gratificação das unidades operacionais, eu vou votar favorável e vejo com bons olhos. Eu acho que a gente tem, nós que às vezes somos críticos de algum excesso, a gente tem que dar o mérito das pessoas que arriscam a vida, perdem a vida, deixam órfãos, essa que é a verdade. E estão cuidando de quem? Estão cuidando da sociedade. Tem um desvio aqui, outro ali, que se põe no desvio e se fortaleça as corporações e o conjunto dos contingentes. Por isso, eu vejo boa essa indicação e como uma pessoa da esquerda, mas que tem uma visão institucional das forças de segurança, eu vou votar com consciência favoravelmente a isso e espero que o governador leve adiante essa indicação legislativa e realmente valorize esses profissionais. E falo isso sem nenhuma questão geral, sem nenhuma demagogia, não teremos segurança enquanto os profissionais não forem tratados com todo o respeito, com a dignidade necessária, com o salário necessário e com as condições materiais necessárias. É esse o meu pronunciamento, é esse o meu voto, presidente Rodrigo Bacelar. Muito obrigado, deputado Mink. Questão de ordem do deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, pela ordem, na verdade, aproveitando o ensejo do debate sobre a remuneração dos policiais militares, eu quero falar de uma audiência pública que a gente fez hoje na Comissão de Servidores, presidida pela deputada Marta, sobre a situação dos bombeiros da saúde, mais especificamente, enfermeiros e assistentes sociais. São bombeiros que entraram na corporação há 15 anos e estão, até agora, sem promoção, sem mudança de patente, a não ser por uma lei aprovada nessa casa que extinguiu o cargo de segundo-tenente. Com isso, todos eles passaram a primeiro-tenente que já deveriam ter entrado no concurso nesse cargo e estão há 15 anos estacionados. Esse debate já vem sendo feito no âmbito da corporação. O comando dos bombeiros tem um projeto de lei para corrigir essa distorção que faz com que quase 300 enfermeiros e assistentes sociais estejam estacionados na carreira há 15 anos, gerando uma série de distorções remuneratórias e hierárquicas com consequências no processo de trabalho na ponta. E a proposta hoje negociada dentro da corporação é de uma reestruturação de cargos com a extinção de cargos vagos de outras carreiras, permitindo que os enfermeiros, as enfermeiras, assistentes sociais possam ser promovidos. Então, eu queria, presidente, fazer um apelo à vossa excelência, ao conjunto dos deputados e deputadas que ajudem esses enfermeiros, esses assistentes sociais que vêm sofrendo com essa distorção que chega a ser quase discriminatória porque outras categorias da saúde conseguiram progredir integralmente a fazer com que esse projeto venha para essa casa e a gente aprove o mais rápido possível. Eu destaco que o projeto tem compensação financeira, se enquadra no regime de recuperação fiscal e a gente tem a necessidade de fazer uma justiça histórica com esses profissionais que durante a Covid, durante o nosso dia a dia, estiveram e estão nas ruas salvando vidas. Os bombeiros, em especial os enfermeiros e assistentes sociais que vêm sofrendo com essa injustiça, merecem essa resposta política do governo do Estado, dessa Casa Parlamentar, para que tenham sua dignidade profissional respeitada. Presidente, rapidamente, na linha do que foi apresentado aqui pelo deputado Flávio Serafini, que foi o autor do pedido da realização da audiência pública, apenas destacar que se trata de 278 militares do Corpo de Bombeiro que há 15 anos estão sem qualquer tipo de progressão na sua carreira. E, nesse momento, não há nada que o Corpo de Bombeiros possa fazer, porque se encontra na Casa Civil o encaminhamento de um projeto de lei para que o Poder Executivo encaminhe a essa Casa uma mensagem e que se, então, possa fazer o redirecionamento de alguns cargos que estão ociosos para que se possa promover a progressão dos profissionais da área da saúde, seja da enfermagem ou da assistência social. E aí, pedindo uma atenção especial de vossa excelência, presidente, porque o senhor conhece bem esse caso. Quando o senhor esteve na Secretaria de Governo, o senhor teve, inclusive, a oportunidade de estabelecer um diálogo com o comandante-geral, o secretário Leandro, na solução desse problema. Então, hoje, na voz dos servidores que aqui compareceram, eles trouxeram essa memória e contam com a sua liderança nessa Casa Legislativa, já que no projeto apresentado à Casa Civil nós temos um impacto orçamentário, que a gente consiga trazer esse projeto, essa mensagem do Executivo ainda nessa legislatura e que nós tenhamos a oportunidade de examiná-lo entre os meses de outubro e novembro, para que em dezembro, segundo o Corpo de Bombeiros, se houver aprovação dessa lei, todos esses servidores do Corpo de Bombeiros terão direito à sua progressão na sua carreira. Então, contando com a sua liderança, eu volto aqui a dizer que a Comissão de Servidores Públicos já pediu à Secretaria da Casa Civil uma reunião, mas nós sabemos da sua liderança para nos ajudar a fazer com que esse projeto de lei, essa mensagem do Executivo chegue o mais rápido possível a essa Casa e que possamos aproveitar o mês de dezembro, essa janela de oportunidade, que é o período em que se dá as promoções no Corpo de Bombeiros. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 6.285-2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que dispõe sobre o repasse do cuverche artístico, cobrado por bares e restaurantes e da outras providências, pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de cultura favorável, de economia, indústria e comércio favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Dani Balbi, Verônica Lima, Célia Jordão e Renata Souza, pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, de trabalho, legislação social e seguridade social, de cultura, de economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Filipinho Rabes, por favor. Presidente, favorável com subemenda aglutinativa, as emendas números 9 e 11, prejudicadas as emendas números 1 e 2, pela emenda número 2 da CCJ, número 5 pela emenda número 5 da CCJ, número 6 e 10 pela emenda número 3 da CCJ, número 7, 8 e 12 pela emenda número 4 da CCJ, contrário às demais emendas. Muito obrigado, deputado Filipinho. Pela Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi. Sigo a CCJ, presidente. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputado, ah, está aqui, deputado. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Boa tarde, senhor presidente. Acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado. Deputado André Correia, pela Comissão de Orçamento, por favor, nosso presidente. Parecer favorável, acompanho a CCJ. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça às emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Érica Taquimor. Pela ordem, presidente. Rapidamente. Presidente, queria dizer que ontem, pelo convite da Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, eu tive no segundo encontro dialógico de teatro acessível. E de noite, a convite da ONG Escola de Gente, eu participei da abertura do Festival Disquetes Acessíveis. E essa Escola de Gente, cuja uma das fundadoras, a jornalista, a queridíssima Cláudia Werneck, ela criou o movimento em 2013 com uma iniciativa que mobilizou artistas, produtores, fazedores de cultura para o tema da arte com acessibilidade plena. E eu quero anunciar aqui a presença da jornalista Mariana, da ONG Escola de Gente, que está aqui acompanhando essa sessão hoje presencialmente. Lembrando que o dia de ontem, 19 de setembro, foi o Dia Nacional do Teatro Acessível, também o Dia Municipal do Teatro Acessível, e aproveito para agradecer colegas que votaram a favor do projeto que torna a LERJ a primeira casa a votar para um dia estadual de teatro acessível. E quando a gente está falando de teatro acessível, a gente está falando de acessibilidade plena, a gente está falando de acessibilidade comunicacional, como língua de sinais, como libras tátil, áudio de inscrição, material de comunicação e braile, a gente está falando de letra ampeada, visita tátil ao cenário, banheiros adaptados, e não somente para a plateia, mas também para os fazedores de cultura, para atores, para produtores culturais, para que tenham isso. Lembrando que ontem saiu uma matéria muito grande do jornal O Globo falando sobre a importância de recursos de acessibilidade, e a matéria destacou a autodescrição, citando o Centro Cultural Banco do Brasil como exemplo de sessões acessíveis, onde você tem libras, audiodescrição, tem placas táteis para o grande público. Então, eu aproveito para agradecer os colegas que votaram a favor do projeto. Enfim, nós somos o primeiro estado do Brasil hoje a ter um dia estadual do teatro acessível. Obrigada, presidente. Obrigado. Obrigado, deputada Élica. Anuncio o projeto de lei número 461-2023, de autoria do deputado Daniel Librelon, que proíbe a realização de exames ópticos em estabelecimentos ou laboratórios ópticos, bem como a prescrição de lentes de grau. Por profissional que não seja médico, registra um Conselho Regional de Medicina, pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de saúde favorável com as emendas da CCJ, de trabalho, legislação social, seguridade social favorável, de economia, indústria e comércio favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Fred Pacheco, Luiz Paulo, Anderson Moraes e Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, de saúde, de trabalho, legislação social, seguridade social, de economia, indústria e comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir, pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, pareceria favorável às emendas número 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17, favorável com subemenda, a emenda número 5, prejudicadas as emendas 1, pela emenda 1 da CCJ, número 15 e 16, pela aprovação da emenda 14, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Está em primeira, Marquinhos? Está em primeira, né? Primeira, primeiro. Concluindo por substitutivo, presidente. Para emitir, parecer pela Comissão de Saúde, deputado Tânio Vieira. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi. Presidente, parecer favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 12, parecer contrário às emendas 5, 6, 7, 11 e 13. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Sr. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado André Correia. Acompanhe a CCJ, favorável. Com os pareceres emitidos, em votação... Questão de ordem, eu preciso retificar. Por favor. Favorável às emendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16, e contrário às emendas 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, parecer da CCJ, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 967-2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a instituição de programa de vídeo monitoramento em estradas e rodovias estaduais, que sejam objeto de concessão, pendendo de pareceres das comissões com a Constituição e Justiça, de transporte, de segurança pública e assuntos de polícia, de economia, indústria e comércio, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Pela constitucionalidade com emendas, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Andros Moraes, por favor, presidente, exigindo a Vossa Excelência para aparecer pela Comissão de Transporte. Senhor presidente, eu sou autor do projeto. Perdão. Deputado Valdo Seaza, nos dê a honra. Parecer favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Márcio Gualberto. Deputado Carlinhos BNH. Favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado... Deputada Célia Jordão, por favor. No mérito favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Anderson Moraes. Presidente, boa tarde. Boa tarde, caros colegas. Primeiro, eu quero aqui agradecer ao deputado Rosenberg Reis, que tem um projeto de lei falando sobre a barreira fiscal. Em um dos artigos do projeto, ele fala de vídeo monitoramento, monitoramento das estradas. Portanto, cabia a ele, sim, pedir a anexação do nosso projeto ao projeto dele. Após um acordo que eu, deputado Anderson, fiz com ele ao telefone, ele retirou o pedido de anexação. E, dessa forma, a matéria hoje segue prosperando aqui na Assembleia Legislativa. Segundo, eu quero dizer a respeito do nosso projeto, que é um projeto de vídeo monitoramento das estradas estaduais do Rio de Janeiro, tendo em vista que os números, até 2022, com o auxílio que nós tínhamos da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro, eles vinham em decadência. Mas já vislumbrando o movimento que o governo federal fez de tirar a obrigatoriedade da Polícia Rodoviária Federal de fazer a fiscalização assim como era feito no governo Bolsonaro, a gente já tem uma expectativa, infelizmente, do aumento de crimes nas estradas estaduais. Portanto, o mais rápido possível que pudermos tratar essa matéria, creio eu, que iremos ajudar o Estado do Rio de Janeiro, trazendo mais segurança para quem quer empreender, para os usuários das estradas, enfim. Então, eu peço aqui aos amigos e deputados da Assembleia que nos ajudem a prosperar com a matéria, votando favorável, para que ela possa, em breve, voltar ao plenário e nós pudermos, e nós pudermos, assim, para a gente poder aprovar ela de forma definitiva, transformando em lei, e o governo do Estado ajudando aí no vídeo monitoramento das estradas estaduais. Muito obrigado, senhor presidente. E aqui também, só para finalizar, me desculpe, senhor presidente, deputado Rosenberg Reis, pelo gesto que ele fez, caso a matéria prospere e transforme em lei, estou aqui abrindo a coautoria para o deputado Rosenberg Reis. Muito obrigado. Presidente, presidente Anderson, para discutir, deputado Adani. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Pode abrir coautoria. Anderson, abri com a autoria, deputado nosso. A senhora está pedindo aí. Pela ordem, senhor presidente. Está, pela ordem aí. Queria... Pela ordem, depois do nosso nome, deputado Valde. César. Queria manifestar total solidariedade e repúdio ao que aconteceu ontem a uma parlamentar do Estado do Rio de Janeiro, a vereadora Beni Brioli. No final da sessão parlamentar ocorrida na Câmara Municipal de Niterói, a vereadora, uma mulher negra e transexual, foi atacada no exercício do seu mandato por apoiadores de um vereador de oposição que, com o dedo em riste, cometeram uma série de arbitrariedades de, enfim, crimes ao pleno exercício do mandato parlamentar desferidos contra a vereadora, inclusive desrespeitando a identidade de gênero desta mesma vereadora. É aquilo que, no nosso entendimento, pode ser configurado como crime de transfobia. Beni Brioli não é a primeira vez que recebe ataques por conta da sua militância incansável em defesa dos direitos das mulheres, da população negra, e, muito especialmente, em defesa da população LGBTQIA+, de Niterói. Queria deixar aqui o total repúdio da nossa mandata ao que aconteceu com ela e dizer para todas e todos que tentam calar a atividade de uma parlamentar eleita e em legítimo exercício do seu mandato que nós estaremos aqui em defesa, não só da sua integridade física, mas também das suas prerrogativas de deputada e, principalmente, da pauta que esta deputada leva dentro daquele espaço legislativo, que é justamente o cobertor social necessário à proteção de pessoas LGBTQIA+, de mulheres, mulheres negras, transexuais, travestis, lésbicas, pessoas de favela, liberdade religiosa e valorização dos cultos de matriz africana. Beni, nós reconhecemos a sua luta, a nossa mandata está inteira à sua disposição e sabemos que, pela sua combatividade, você não se curvará. Muito obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Obrigado, Pedro. Um minutinho, nosso nobre deputado Valdo César. Senhor presidente, é só para avisar a todos. Depois de várias derrotas do nosso time aqui na câmera, o nosso time de futebol, e hoje nós colocamos em votação aqui, e foi unânime, o novo treinador do nosso time é o nobre deputado Luiz Paulo. Nossa nobre deputada... Senhor presidente, pela ordem aqui, queria, assim como deputada Dani Balbi, me solidarizar à vereadora Beni Brioli, uma mulher que foi eleita democraticamente, tanto na cidade de Niterói, como também é aqui primeira suplente da bancada do PSOL nesta casa, ou seja, ela também é diplomada enquanto deputada estadual. Pensar a figura de Beni Brioli, é pensar a contribuição que ela faz tanto para a nossa democracia quanto para a nossa dignidade humana. Uma mulher niteroiense reconhecida pela luta pelas favelas e pela garantia dos direitos humanos. Luta também pela educação no movimento LGBT e o combate à intolerância religiosa. É uma das principais figuras, presidente, do movimento LGBT no Brasil e do debate de combate ao racismo religioso do nosso Estado. Organiza, inclusive, o povo de Axé em vários municípios onde, muitas vezes, as políticas institucionais da Alerj não chegam. Ou seja, é alguém que tem uma contribuição ímpar para o município de Niterói, mas também para todo o nosso Estado. A violência que Beni sofreu ontem é comum nas casas legislativas. Eu mesmo, nessa casa, já fui questionada, inclusive, recentemente, sobre a minha vestimenta, inclusive, desde o meu primeiro ano de mandato nessa casa. Isso nada tem a ver com o nosso trabalho legislativo. É bem verdade que as mulheres não estão previstas no Código Regimental de vestimenta da maioria dos plenários, seja de câmaras ou de assembleias, mas isso tem a ver, inclusive, com o machismo da nossa sociedade, pois é recente a garantia do direito de voto às mulheres e é ainda mais recente a ocupação no espaço do parlamento. Então, se há mudanças para ser feito, se os homens se incomodam de usar gravata e paletó, que mudem o regimento para que não precisem usá-las, mas que não violem a dignidade de uma mulher democraticamente eleita. Beni trabalha incansavelmente, diariamente, pelo povo niteroense e deve ser reconhecida como tal, mas naquela casa é sistematicamente alvo de violências. Foram quatro anos de mandato e quatro anos de agressões desmedidas à figura de Beni e ontem foi só mais um episódio desses. Então, quero usar também aqui esse espaço para me solidarizar com o Beni e repudiar o ato que aconteceu. As assembleias, o poder legislativo é reconhecido como o poder do povo e deva ser como tal. Se a nossa população usa crópede, usa short, usa bermuda, é o que deve ter aqui na LERJ. Quantas vezes as pessoas são barradas de entrar nessa casa por conta da vestimenta? Isso é inadmissível. A gente mora num país tropical, lá fora está calor, só de fazer fala aqui eu já estou suando. por que a gente tem que andar totalmente empacotado? Então, se um dia os deputados dessa casa quiserem mudar o código de vestimenta, contam com o meu apoio, porque debate de gênero é esse, é nos livrar das amarras de gênero. Se os homens querem se livrar da gravata e do paletó, contam com o apoio dessa deputada aqui. Pela ordem, presidente. Deputado Serafim, pela ordem. Presidente, quero, seguindo aqui a linha das deputadas danes que me antecederam, me solidarizar com a vereadora Beni Brioli, que ontem sofreu um ato grotesco de transfobia. Dois vereadores na Câmara de Niterói que não merecem nem ter seus nomes citados, foram sem a vestimenta regimental para o plenário e pautaram por que eles eram obrigados a usar a roupa de acordo com o regimento e ela não. Porque ela é uma mulher e os regimentos das casas legislativas não preveem vestimentas específicas para as mulheres. Então, foi uma atitude grotesca, uma atitude transfóbica. Se eles querem modificar a vestimenta usada pelos homens, que é prevista nos regimentos, que façam esse debate, mas que não utilizem uma mulher, uma mulher trans, negra, de escada, sofrendo agressões, sofrendo ataques para conseguir fazer esse debate. Porque deixa de ser um debate sério e passa a ser uma agressão transfóbica. Foi isso que eles fizeram, por isso, minha total solidariedade à vereadora Beni por essa situação que ela foi obrigada a vivenciar ontem de violência, de transfobia. Pela ordem, presidente. Oi, pela ordem aí, Felipe Pobel. Bom, presidente, venho aqui em nome do PL defender o nosso prefeito Marcelo Della Role do PL de Itaboraí. Um dos melhores prefeitos do Brasil, 90% de aprovação. Mas, infelizmente, ontem ele foi atacado pelaquela figura folclórica que existe em Maricá, o Osto Siqueira, vulgo Quaquá, vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, ou melhor, desse partido atolado em corrupção. O vice-presidente nacional do PT, deputado Rodrigo Amorim, no lançamento da feira literária de Maricá, ele usou o seguinte termo, vamos tomar a prefeitura de Itaboraí daquele prefeito que é um vagabundo. Eu achei que ele estivesse se olhando no espelho, porque vagabundo é ele, porra. Vagabundo é o atual vice-presidente do PT de Maricá. Ele tem colegas vagabundos também, inclusive aqueles que autorizaram a entrada dele no coração do complexo da Penha, coração do Comando Vermelho, fazer campanha. Aí sim, os colegas dele, vagabundo, e ele junta o vagabundo. Vagabundo é ele que responde a mais de 90 processos, inclusive, inclusive, de crime, assassinato do juiz no aeroporto de Maricá. Inúmeros por improbidade administrativa, deputado Anderson Moraes. Quem é ele para falar do prefeito do PL de Itaboraí, que sai o melhor prefeito do Brasil, porque tem 90% de aprovação, deputado Val. E quero ser solidário ao Delarole. Tem uma semana que ele sofreu um AVC, uma semana que o prefeito sofreu um AVC e é atacado por esse vagabundo que é o Coacuá, o ex-prefeitinho de Maricá, que defende o Comando Vermelho, que tem relações obscuras com o Comando Vermelho e que teve a sua votação concentrada numa área de domínio do Comando Vermelho. Então, fica aqui a minha solidariedade ao prefeito do PL, Marcelo Delarole, ao nosso colega de parlamento, que é o irmão do prefeito, o deputado Guilherme Delarole. E, Coacuá, lave a sua boca para falar das pessoas, rapaz. Você que não presta, você que é um bandido, Coacuá. Muito obrigado, presidente. Anuncio Anuncio nosso projeto de lei 1074 barra 2023 de autoridade do deputado Dani Monteiro e Andrezinho Siciliano, que institui o circuito estadual de batalhas de rima educacional no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão, não, 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 isso é, pendendo de parecer, desculpe, pendendo de parecer da Comissão de Constituição de Justiça, de Educação, Cultura e Assunto da Criança e do Adolescente e do Idoso, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer o nosso nobre presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Pela constitucionalidade com emendas, senhor presidente. Pela educação de educação, nosso Alan Lopes, Vitor Júnior, Jairi Oliveira, por gentileza, nosso nobre deputado. Favorável, senhor presidente, seguindo o parecer do CCJ. Muito obrigado, deputado. De Cultura, Verônica Lima. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, minha nobre deputada Verônica Lima. de Assunto da Criança e do Adolescente e do Idoso, Munir Neto. Tia Azul. Gisele Monteiro. Nosso nobre deputado estadual, Antônio de Paula Pai. Antônio de Paula Pai. É como vota? Pô, senhor presidente. Parecer. Eu sigo a CCJ. Viu, Jairi? Isso aí, meu nobre deputado. Obrigado. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, André Correia. Carlos Macedo. Nosso nobre deputado, Carlos Macedo. Deputado está sempre alinhado, sempre bem. Boa tarde. Obrigado, presidente. Acompanhe a CCJ. Obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão... Para discutir, presidente. Para discutir, nossa nobre deputada, Dani Monteiro. Eu gostaria que a autora, por gentileza, me oferecesse a fala, antes, eu sugeri a ela. Eu sou admirador dessa arte popular que surge do povo. Eu sou fã dos rimas, e eu gostaria de pedir à autora, se ela pudesse, ela ser admiradora e autora do projeto, saltasse aí para a gente, alegrar o ambiente, uma rima, deputada. Fique à vontade. Presidente, ontem o deputado Ottoni me deu a vez, hoje eu dei a vez para ele, uma elegância aqui, um gesto bonito, e ele me fez um desafio. Infelizmente, eu sou uma grande admiradora do hip hop, não sou MC, não tenho um dom de batalhas de rima, mas fica aqui o desafio, de repente, vou pensar numa rima, não sou do freestyle, que é essa improvisada. Vou pensar numa rima, semana que vem, de repente, eu trago aqui alguma coisa com alerge, democracia, direitos, vamos pensar. Porque, presidente, é por aí mesmo que a gente quer discutir, olha como o hip hop deixa a galera feliz. Olha isso aqui, olha isso aqui, palmas para o hip hop, porque esse ano, esse movimento está fazendo 50 anos, presidente. E que felicidade construir esse projeto, que vale lembrar, é um projeto de autoria aqui minha, do deputado Andrezinho, mas a ideia veio lá de Cabo Frio, presidente, da Batalha do Forte. Uma batalha que acontece quase que semanalmente, ali na cidade de Cabo Frio, e reúne em torno de 300 a 500 pessoas por semana da região, não só da cidade de Cabo Frio, mas de toda a região dos lagos. E essa proposta é exatamente porque, em 2021, essa casa aprovou um projeto que tombou as rodas culturais e as batalhas de rima. Então, colocá-las dentro do ambiente educacional é propor aos professores um método que é conhecido pelos estudantes, pelos jovens e que podem ajudá-los no conteúdo. Eu lembro, quando eu era jovenzinha, fazendo músicas para tentar lembrar a tabela periódica. Como o deputado Otônio me desafiou, é que não rimo, mas eu lembro. O, S, S, A, T, P, O. Eu lembro exatamente dessa sequência pela sequência fonética que eu coloquei na minha mente. Então, o hip hop, a batalha de rima, ela pode ser um elemento fundamental. E aí, deputados, para aqueles que se preocupam, eventualmente, do envolvimento da cultura com criminalidade, com drogas, com violência, é justamente retirá-lo desse lugar da violência e colocar num equipamento que garante direitos como educação. A Fiocruz tem o projeto da Agenda Jovem. E lá tem, deputado Luiz Paulo, o projeto do Rap Ciência Viva, que é a ideia de trazer MCs do território, do entorno da Fiocruz, ou seja, Manguinhos e Jacarezinho, para rimar de conteúdos científicos. Isso faz com que desenvolva o território, dê acesso à juventude de Manguinhos e entrar na Fiocruz e ainda aprender novos conteúdos. Ou seja, esse projeto que já é da Fiocruz pode estar em mais das nossas mil escolas da rede. Então, instituir esse circuito de rima educacional no estado do Rio de Janeiro é a garantia de a gente ter uma ferramenta a serviço da aprendizagem, a serviço da garantia de direito da juventude, desenvolvendo pensamento crítico e criativo. Então, o movimento Hip Hop, nesse cinquentenário, vem buscando diversos parlamentares aqui na casa, a frente parlamentar do Hip Hop, que eu presido, deputado Andrezinho, deputada Verônica Lima, também fazem parte dessa frente, bem como outros deputados. E isso é uma busca constante do movimento para a produção de políticas públicas. A Batalha do Forte ter nos dado essa ideia, ter pedido esse projeto de lei, demonstra, deputado Carlos Mink, o quanto o movimento está interessado na construção de políticas públicas no estado que garantam a dignidade. Então, vida longa ao Hip Hop, vida longa à juventude em luta transformando territórios e vida longa à educação pública de qualidade que pode promover projetos e ações como essa, que o custo orçamentário é muito mínimo, Mink, mas o impacto social é muito grande. Então, o Hip Hop está aí há 50 anos, salvando vida e promovendo esperança na nossa juventude. E durante esses 50 anos, especialmente nos últimos 10 anos, o movimento cresceu exponencialmente por conta disso, das rodas culturais e das batalhas de rima. Hoje, semanalmente, no nosso estado, milhares, não são alguns, são milhares de jovens se reúnem nos mais diversos municípios e regiões do estado para promover o acesso à arte, à cultura, ao lazer, em territórios que, muitas vezes, o estado não tem o equipamento de educação, o equipamento de cultura, de saúde e nem de assistência social. Então, vamos juntos, na defesa do Hip Hop. E, para fechar aqui, presidente, só dar um informe, acabei de protocolar um projeto que pretende criar o FECAES, que é o Fundo Estadual de Custeio para Assistência Estudantil no Ensino Superior. Hoje, as nossas universidades, o ERG e o ENF, são reconhecidas mundialmente pela sua produção diversa científica a partir, sim, da imersão de cotas em 20 anos. Mas essa política de cotas para existir precisa ter as condições não só de acesso, que é garantido pelas cotas no vestibular, mas de permanência estudantil. Quem acompanhou nas duas últimas semanas, a UERG entrou em crise pelo atraso do pagamento de bolsas, inclusive veio aqui na UERG. Ou seja, se a gente criar um fundo que tenha, inclusive, na sua arrecadação, diversas fontes, inclusive doação de CPFs, ou seja, ex-estudantes da UERG podem doar para esse fundo e terem dedução de imposto, esse fundo pode promover passe livre intermodal, intermunicipal, bolsa permanência, bandejão em todos os campos universitários, a garantia do estudante cotista, ou seja, aquele estudante pobre, aquele estudante que já fui eu um dia. Ninguém da minha família entrou na universidade, eu só conseguia entrar e permanecer por conta da bolsa permanência, que quando eu entrei era só R$ 300. Olha o mínimo valor e o impacto, a diferença que fez. Se hoje tem uma deputada jovem aqui, é porque teve a política de cotas da UERG. E pode ter mais, Dani Monteiro, eu não preciso ser a única e nem quero. Para isso, o FECAES pode se tornar uma realidade para promover a assistência estudantil. Então, vamos juntos, em defesa das nossas juventudes, seja fazendo rima, deputado, seja estudando, produzindo ciência nas nossas universidades. Para declarar, presidente. Nosso nome de deputado está pedindo aqui coautoria também, está nosso nome de deputado. Por favor, faça o que estão, deputado Ottoni, possa vir a coautoria e outros deputados que quiserem, quem apoia o hip-hop, fique à vontade, a coautoria está aberta. Nosso nome de deputado aqui, Marquinha, anota ali, Marquinha. Coautoria aqui, Élica Taquimoto, Jari, Marta Rocha, nosso nome de deputado, Marta Rocha, Renata Souza, Valdo Seaza, Marina do MST, Dani Balbi, Serafim, Valdeci da Saúde, Verônica Lima, professor Josimar, Miquem, Célia Jordão, Brasão, Luiz Paulo, nosso nome de deputado, Luiz Paulo, Chico Machado, deputado Chico Machado, e Rodrigo Amorim também, que está com um pouco de vergonha ali, mas ele quer. Vamos lá, nosso nome de deputado pela ordem. Questão de ordem. Isso. Presidente Brasão, eu me inscrevi aqui, na verdade, para declarar o meu apoio ao projeto de lei 1074, a deputada Dani Monteiro e deputado Andrezinho Siciliano, que institui o Circuito Estadual de Batalhas de Rima Educacionais no Estado do Rio. Eu conheci e participei, apoiando, documentando, várias batalhas de rima. Uma no tanque, em São Gonçalo, em frente da UERJ, outra na Praia do Flamengo, perto de uma churrascaria, outra no Meia, em vários locais, em vários locais diferentes. E o que caracteriza, deputada Dani Monteiro, essas batalhas de rima são encontros de jovens, estava dizendo, deputada Dani, deputada Dani não conquistou ainda o apoio do deputado Rodrigo Amorim, ainda não. Mas eu estava dizendo, deputada Dani, que eu participei, assisti e apoiei, de alguma forma, várias batalhas de rima, no tanque, em São Gonçalo, no Meia, na Praia do Flamengo, no centro, em várias localidades. E o que eu pude observar? O que caracteriza essas batalhas de rima? Muitos jovens, muitos jovens excluídos, muitos jovens periféricos, mas, por conta da batalha, acabam tendo um conhecimento das palavras, que eles têm que ficar lá lendo, estudando lá o dicionário, para poder responder. Porque a batalha de rima, para quem não sabe, é tipo um inquilino improviso. Exatamente. Então, você tem que pegar o final da frase do outro e emendar com uma, emendar com uma, e as palavras têm que ter a sua rima. Isso acaba desenvolvendo o raciocínio, a rapidez, o conhecimento da língua, e é inacreditável a agilidade, sobretudo daqueles que vão para as etapas mais avançadas da batalha, que é uma batalha que não tem bala, não tem tiro, ninguém morre, é uma batalha entre palavras, entre rimas, entre ideias, que, inclusive, deputada Dani, o desafio, às vezes, é pesado, mas depois se abraçam. Então, você vê que tem uma disputa dentro de uma solidariedade também. E eu acho que isso tem que ser incentivado. Porque as pessoas falam de cultura, hoje em dia, para você ir para um teatro, senador Marquinhos, é caro, é caro. E essa rapaziada acaba tendo um espaço de expor o seu conhecimento, o seu improviso. E, a partir daí, vários temas, por exemplo, a questão da repressão, a questão das oportunidades, veja que a deputada Renata Souza, a questão do racismo, a questão da opressão das mulheres. Então, vários temas que a gente discute aqui na Assembleia, às vezes, em não tão bom nível, é discutido e desafiado através de um lado lúdico, mas que não deixa de ser um exercício importante da língua portuguesa. Então, deputada Dani, deputado Andrezinho Siciliano, vocês estão de parabéns. Instituir o circuito, estimular, valorizar, divulgar, eu acho muito importante, as pessoas ficam dizendo, não, os excluídos não têm cultura, não têm preparo. Nossa função, deputada Renata Souza, e vossa excelência, é uma que dedica a sua vida a isso, é abrir portas e janelas para a nossa juventude e mostrar o seu valor, deputada Dani. Juventude não é para morrer, é para brilhar. Então, temos que incentivar essas formas. E aí, como disse a deputada Dani, estimular isso é muito barato em relação aos estímulos que se dá a grandes produções, às vezes, artistas que já são globais, que nem precisavam tanto, e com muito pouco você garante. Eu me lembro, e vocês devem também lembrar, que houve uma época que queriam expulsar essas rodas de rima de várias praças, que tinham que pedir não sei quantas autorizações, que eram pessoas que falavam palavrão, que eram drogados, que eram isso, que eram aquilo. E eu fui um dos que garantir, junto com vocês, leis que dizem, não, o espaço público é para isso. A praça é do povo como o céu é do condor. Então, você tem que garantir que esses espaços possam ser usados pela juventude para esse tipo de atividade. Portanto, parabéns aos autores, apoio e agradeço a coautoria. Para declarar, presidente. Opa, nossa nobre deputada... Ela está na frente. Renata Souza. Senhor presidente, muito rápido, para parabenizar a deputada Dani Monteiro e agradecer a coautoria, eu tenho certeza que o circuito estadual de batalhas de rima, educacionais, demonstram aí uma oportunidade da nossa juventude, em especial a juventude preta, periférica, favelada, de expressar os seus sentimentos, os seus amores, as suas dores. Afinal de contas, é a partir do lúdico, é a partir da cultura, é a partir da arte que a gente vê a nossa juventude expressando o melhor e as suas potências, potências, inclusive, artísticas, potências, que podem virar a ser aí um grande profissional da cultura. Então, não tenho dúvida da importância de um projeto como esse para garantir a valorização da juventude negra na sua melhor expressão, que é com a rima, que é com a cultura, com a arte. Então, parabenizar a deputada Dani pelo excelente projeto. Também, senhor presidente, para declarar voto de um projeto de lei de minha autoria, que foi colocado em debate aqui hoje, que é o projeto de lei 6233 de 2022, que trata de incluir o dia estadual da distonia no calendário oficial. Na verdade, é o dia estadual da conscientização sobre a distonia, que é uma síndrome neurológica que provoca movimentos e espasmos involuntários em algumas partes do corpo. Por exemplo, os olhos, o pescoço, as pernas, as mãos. E ela também afeta pessoas de qualquer idade, de qualquer sexo e etnia. E já foram identificadas, senhor presidente, pelo menos 65 mil casos de distonia no Brasil e a incidência no mundo chega a 7 mil casos para cada milhão de habitantes. ou seja, é algo que a gente precisa dar visibilidade, mas também discutir para que as pessoas que sofram com a distonia tenham também possibilidade de serem afetadas com políticas públicas que, enfim, é uma doença que não tem cura, que possa minimizar os efeitos e os impactos da distonia na vida dessas pessoas. Então, é importante dizer que há casos mais graves em que o portador de distonia é impedido até de se locomover, porque esses espasmos involuntários acabam atingindo, basicamente, todos os músculos do corpo. Então, esse é um debate necessário e importante, nada melhor do que a gente poder ter um dia em que esse debate vira a prioridade em todo o sistema público, em especial na saúde, na educação, que também é esse lugar de conscientização. Então, muito obrigada, senhor presidente. Recebeu emendas, volta para o nosso debate, mas só para a gente deixar registrado aqui o que significa a distonia na vida das pessoas. Muito obrigada, presidente. Parabéns, presidente. Nossa nobre deputada Marta Rocha, nossa delegada, Marta Rocha, sempre elegante. Presidente Brazão, obrigada pela gentileza. Eu quero, inicialmente, falando aqui com a deputada Dani, elogiar a iniciativa dela, do projeto de lei que institui circuito estadual de batalhas de rimas educacionais. E a deputada Dani, ela está sempre muito atenta às questões que envolvem a juventude, a juventude negra, a periferia, e com esse projeto, ela nos mostra a importância dessa cultura e o quanto essa ação cultural pode ser também, pode fortalecer também a economia criativa e que bom que ela nos concedeu a oportunidade dessa coautoria. E está do lado da deputada Dani, agora ela vai prestar atenção, está do lado da deputada Dani é sempre uma alegria, uma alegria contar com ela, com a CPI, com a sua presença na CPI dos Crimes Cibernéticos e é uma alegria contar com ela para gritar casaca, casaca, Vasco da Gama. E aí, se amanhã a gente já vai ter por iniciativa muito importante de vários deputados aqui dessa casa da abertura, da retomada do Estádio São Januário, eu não queria deixar de como torcedora de um time, de um time que lutou pela democracia, pela inserção dos jovens negros no esporte, deixar aqui a minha manifestação de repúdio ao que aconteceu ontem com aquele jovem torcedor num shopping de luxo da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, quando um vereador e dirigente do Flamengo não aguentou as críticas que eram importantes e eram legítimas por causa, por parte daquele torcedor foi muito agredido, agredido também pelo segurança do vereador que naquele momento devia estar lá na Câmara de Vereadores para dar o seu voto sim ou a favor da iniciativa da Prefeitura de assumir o empréstimo de mais de 600, 700 milhões que não serão pagos agora, que serão pagos depois. Então, a nossa solidariedade àquele torcedor dizer que eu não entendi por que que o segurança presente teve que entrar naquele shopping e escoltar o vereador. Esse trabalho teria que ser feito pelos seguranças do shopping. Então, a gente espera, né, que o dirigente e o representante do povo, aquele que exerce a função de vereador da cidade do Rio de Janeiro, esteja preparado para as críticas, esteja preparado, né, para torcer, mas também para receber as críticas e me solidarizar aqui com aquele jovem torcedor e com todas as torcidas, seja do Flamengo ou do Vasco ou do Botafogo, Fluminense, dos grandes clubes ou não, mas que estejam ali para poder exercer a sua voz como militante em defesa do seu clube. Obrigada, presidente. Nosso nobre deputado, o professor Josimar. Obrigado. Gentileza, deputado, sempre presente, sempre bem elegante. Uma honra. Professor, né? Estamos juntos. Primeiro, eu quero saudar a deputada Dani Monteiro, o deputado Andrezinho Siciliano, pelo projeto que institui o Circo Estadual de Batalhas de Rimas Educacionais no Estado do Rio de Janeiro. E quero aproveitar para fazer uma rima aqui direcionada relacionada à educação, que é a seguinte, um país sem futuro não é uma nação. Governador, pague o piso da educação. A gente fez uma aqui também, deputado, presidente, eu e a deputada Renata, Renata me emprestou a rima dela. Se não sabe brincar, não brinca. Isso aí, a minha é, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Eu amo a democracia e o governador, não. Posso falar uma, senhor presidente? É só porque a gente está aqui se inspirando. Nossas rimas não são tão poéticas assim, mas eu acho que vale a pena. Batata doce quando nasce alimenta o povão. Batata quente quando arde queima a língua do sem noção. Obrigada, presidente. Olha só, o projeto recebeu 15 emendas, retornas com a missão. E o nosso projeto 1489, vou tirar de pauta do nosso projeto brasão aqui com nossos autores, está para vir na próxima. Não havendo mais quem tratar na hora do dia, passa o expediente final. primeiro do nosso nove deputado Luiz Paulo. Vou passar aqui para o nosso nove deputado Filipinho. Marquinho, presidente, o 15º Saúde Pauta. Saúde Pauta, eu falei isso. expediente final, meu amigo, já, orador escrito é quem? Luiz Paulo já está vindo, depois Luiz Paulo só um pouquinho, duas pessoas, só tem três pessoas, duas, duas pessoas só. É, só isso, rapidinho. Aqui, aí tu liga aqui, a tribuna que ele for, tu liga a tribuna lá. Tá? 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 Senhor presidente, deputado Filipinho Raves, digno representante de Nova Iguaçu e toda a baixada fluminense com umas pontas também na capital. Amém, isso aí. Do time da Lerge. E goleador do time da Lerge. Também, diga-lhe a passagem, o mais jovem jogador, o que é uma vantagem muito grande. É mais jovem que o Valda Serraza, é mais até. Senhoras e senhores deputados que nos assistem pela TV Alerge, desculpe, senhores e senhores deputados que nos assistem presencialmente ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerge, senhora intérprete da língua de Libras, que leva nossas vozes. aos deficientes auditivos. Deputado Rodrigo Amorim, Vossa Excelência, que está aqui em plenário, participando ativamente da ordem do dia. eu fiquei muito impressionado com as cenas que eu assisti no dia de ontem em um shopping na Barra da Tijuca. Assisti pela televisão e muitas coisas me chamaram a atenção. O senhor que tem seu irmão como vereador na Câmara, 15 horas ou 16 horas, não sei bem qual era a hora, mas era no meio da tarde, em tese, não é hora para um vereador estar em shopping. Porque não pode nem dar desculpa que está fazendo sessão remota. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que um dirigente de futebol, principalmente de grandes clubes como Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, entre tantos outros, ele tem que estar preparado para os momentos de glória e para os momentos de dificuldade. e não reagir diante de qualquer provocação. De outro lado, também, jamais se justifica qualquer torcedor querer agredir um dirigente esportivo, mesmo que seja por palavras, mesmo que seja por palavras. Isto reflete, no meu entendimento, deputado Valda César, os tempos difíceis que nós estamos vivendo, quando tudo nessa sociedade parece que tem que ser resolvido com tiro, porrada e bomba. no fundo, no fundo, o que aconteceu ali é esse clima. Em outros momentos, a gente tem assistido nas partidas mais chamativas, sob o ponto de vista de torcida, onde as rivalidades são muito intensas, tem até morte, briga nos entornos dos estádios e, muitas vezes, brigas marcadas em logradouros muito distantes dos estádios de futebol. Parece que o futebol, em vez de unir, só tem servido para gerar mais violência. E eu confesso ao senhor, senhor presidente, que isso me incomoda muito, porque eu fui criado nas ruas dos subúrbios do Rio. E, nos tempos que eu vivi, no Engenho de Dentro, lá na Chave de Ouro, que eu tenho certeza que o senhor conhece, proliferavam campos de futebol. E não tinha nenhum moleque como nós que não fosse um peladeiro. Nosso maior prazer era jogar futebol, seja descalço, de chuteira, seja de salão, de campo, fosse de manhã, de tarde, de noite, raramente, porque era raro o campo que tinha iluminação, porque era raro. Então, a gente que veio com essa prática, e possivelmente o senhor ainda pegou uma parte disso, porque o senhor sabe jogar futebol, nós acabamos nos apaixonando pela prática do futebol. E aí, cada um foi escolhendo o seu time. O senhor sabe por que que eu sou Flamengo? Porque eu vivi 53, 54, 55, tricampeonato do Flamengo, 53, 54, 55. Sou capaz de dizer o time dessa época. Por quê? Porque ainda tinha no subúrbio uma outra prática, que era o futebol de botão. E no futebol de botão, a gente botava o nome dos jogadores, então memorizava as escalações. Então, essa paixão veio daí. Em outras gerações, veio por outros motivos, mas não para ser profundamente destrutiva como está hoje. Então, se você vai a um estádio, você vai para ver um espetáculo de futebol. Se você é torcedor, você quer que seu clube ganhe, mas se perder, o adversário vencedor não é teu inimigo. Foi um confronto momentâneo. Haverá outras partidas e os resultados poderão ser inversos. Mas o que a gente está vendo hoje é uma lástima. É uma lástima. Porque este é um assunto que toda hora vem à tona. E no Flamengo especial, não foi um evento que aconteceu isolado. porque antes o preparador físico agrediu o centroavante titular do Flamengo naquela oportunidade, Charles, Pedro, no jogo contra o Atlético Mineiro. Depois, num treino, dois jogadores se esbofetearam. Agora, essa questão com o diretor de esporte e assim sucessivamente. E outros eventos com outros clubes já foram ocorrendo paralelamente. Volto a dizer, até com morte. O esporte é a favor da vida. O esporte não pode ser usado para propiciar morte, desespero, contusões, pancadaria, depredações e tudo mais. Então, parece que esse tema não tem a ver com o parlamento, mas tem, porque é o cotidiano do cidadão fluminense. veja, senhor presidente, até quem nasce no estado do Rio de Janeiro é a fluminense, que é também um dos grandes clubes do nosso estado. Ainda há pouco, e se discutiu durante muito tempo aqui, a justa reivindicação do clube de regatas Vasco da Gama de ter seu estádio reaberto para abrigar as suas partidas de futebol. E é um tema que repica na sociedade duas vezes por semana, que, em geral, tem os jogos da quarta e tem os jogos de sábado e domingo. Então, esses episódios de violência são muito tristes. E não é fácil, não é fácil resolver essa questão. Não é fácil. Porque envolve paixões, envolve interesses pecuniários de grande monta, envolve comunicação, envolve uma estrutura clubística enorme, envolve uma cadeia produtiva em torno disso, e uma cadeia produtiva muito intensa, e é necessário que essa mediação de conflitos possa de fato ocorrer. Então, senhor presidente, queria me restringir a esse tema, porque o que ocorreu foi ontem, e nós estamos fazendo aqui o uso da palavra no expediente final. Muito obrigado. próximo. Próximo. Queria agradecer a presença do meu amigo Wesley, nosso futuro vereador de Nova Iguaçu, minha amiga Tamires, obrigado pela presença de vocês, e com a palavra agora a nobre deputada Renata Souza. senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, importante vir aqui nesse dia de hoje trazer elementos que muito nos coloca na contramão daquilo que deveria ser a dignidade humana, daquilo que deveria ser uma política pública de segurança. Exatamente hoje, dia 20 de setembro de 2023, fazem quatro anos em que a menina Agatha Félix foi assassinada no Complexo do Alemão. A Agatha tinha oito anos de idade e faria, teria 12 anos no dia de hoje, e ela foi morta em uma ação policial. Lembrar que não só a morte e o assassinato de Agatha Félix demonstram a política pública de segurança que não queremos, que não protege, que não garante a dignidade humana, mas demonstra também o seu fracasso em termos de olhar para a favela e a periferia com a dignidade que deveria ser do mínimo necessário, que é o direito à vida. E aí, nesse sentido, o Rio de Janeiro reflete uma situação bastante dramática no que tange à vida das nossas crianças e adolescentes. De acordo com os dados da plataforma Futuro Exterminado do Fogo Cruzado, no Grande Rio, uma criança ou adolescente é baleada a cada dois dias, ou, minto, a cada quatro dias. Em sete anos, mais de 601 crianças e adolescentes foram atingidos. Desses, 267 foram mortos fatalmente. E a gente tem aí uma situação também de naturalização das mortes das nossas crianças. Lembrar que a gente teve aí o assassinato da pequena Helena, que estava no carro da sua família no dia do feriado de independência do Brasil, 7 de setembro, quando retornava com a sua família, o seu carro foi atingido pela Polícia Rodoviária Federal e a pequena Helena, que passou um tempo no hospital tentando se recuperar, veio a óbito. Olhar essa situação e não naturalizar a lógica de enfrentamento, de tiroteio, de confrontos, é algo essencial para respaldarmos a vida das nossas crianças e adolescentes no âmbito do estado do Rio de Janeiro. E aí é importante dizer também que seja o crime brutal que vitimou a Ágata, seja tantos outros crimes praticados no chão das favelas e periferias, hoje, sem uma resposta, sem uma responsabilização dos autores, demonstram que a fragilidade também está num processo de investigação que garanta que essas famílias tenham um mínimo de retorno do próprio estado, que garanta a responsabilização e justiça no caso dos assassinatos de crianças e adolescentes no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Aqui na Assembleia Legislativa fizemos a lei Ágata Félix, uma lei que garantiria a priorização de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes, mas, infelizmente, o poder público, o governo estadual não coloca como prioridade essas investigações e não cumpre. Inclusive, a Defensoria Pública fez um levantamento importante com relação às investigações de casos de assassinatos de crianças e adolescentes e esse levantamento revelou que 60% desses casos, desses processos, sequer chegaram a ser finalizados. E alguns casos de assassinatos de crianças e adolescentes datam a mais de 20 anos sem qualquer investigação que garanta um resultado que contemple minimamente essa família que busca por justiça. Então, a gente está numa situação extremamente delicada, onde crianças e adolescentes têm a sua vida ceifada numa lógica cruel de uma política pública de segurança que não garante o mínimo que seria a investigação, a perícia. A gente tem visto que a polícia, na polícia, nas polícias, não falta dinheiro, dinheiro, não faltam recursos, são cerca de 13 bilhões para a polícia militar e a polícia civil do estado do Rio de Janeiro, mas nos chega a 1% o investimento exatamente em investigação, em perícia, em informação e em inteligência. Isso depõe exatamente que não há a prioridade do governo do estado em investigar os crimes que são realizados. pelo contrário, há um investimento muito grande no confronto, mas não há um investimento que seria necessário para desvelar crimes ocorridos no estado do Rio de Janeiro. Quando você desmonta uma estrutura de perícia, você desmonta uma estrutura de investigação e informação, você está dizendo que você não quer que os crimes cometidos no estado do Rio de Janeiro hoje sejam julgados condenados. pelo contrário, pressupõe-se quem é o possível criminoso, pressupõe-se quem é o possível perfil de criminoso, mas não há investigações concretas relativas à obrigação do estado em garantir a lisura, em garantir provas materiais daquele crime que foi cometido. Isso demonstra o quanto que há um erro na concepção de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, um erro que não é só esse governo que comete, que esse governo já teve várias chacinas na sua lógica de perceber a segurança pública, mas é um erro recorrente que atravessa governo a governo, atravessando por essa lógica de guerra, por essa lógica de confronto, que deixa, sim, corpos no chão. e a gente sabe quais são esses corpos. São corpos negros, de pobres, de crianças e adolescentes, filhos de pretos e pretas pobres também. Então, nesse sentido, é fundamental que hoje, aos quatro anos, quatro anos depois do assassinato da menina Ágatha Félix, sigamos cobrando do governo, cobrando do estado, uma postura minimamente solidária, humana com essas famílias enlutadas, com essas famílias que esperavam do estado proteção, mas o que elas têm é exatamente a omissão, a negligência. Então, é muito importante trazer no dia de hoje esse debate que é fundamental e importante para a população do estado do Rio de Janeiro. A política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro é equivocada. Ela não garante a segurança da população do estado do Rio de Janeiro, seja a própria segurança dos agentes de segurança, dos agentes policiais, seja para a população em geral. Então, existe um equívoco e esse equívoco é cometido pelo governador do estado, Cláudio Castro. O outro tema que eu venho trazer aqui, e antes de falar em outro tema, quero aqui deixar o meu abraço a Vanessa Félix, mãe de Agatha Félix, essa mulher preta da favela do Complexo do Alemão que ainda hoje sente as dores da omissão, da negligência do próprio governador, mas também do estado que não garantiu a ela o mínimo de resposta e responsabilização diante do assassinato de Agatha Félix. Então, seguimos lutando por justiça, por Agatha Félix e por todas as crianças e adolescentes que tombam no estado do Rio de Janeiro. Eu não descansarei encontro uma criança e um adolescente foram mortos com tiro de fuzil. E eu espero que você que está nos assistindo também não descanse. Criança e adolescente é para viver uma vida digna, uma vida de futuro, uma vida de sonhos e de sonhos possíveis e não serem mortas pelo braço armado do estado. E aí, mudando de assunto, senhor presidente, eu não poderia deixar de trazer aqui um elemento que é central hoje, que foi exatamente as imagens absurdas e violentas de importunação sexual de jovens estudantes de medicina da Unicina durante um jogo de vôlei feminino. É impressionante o teor não só machista, misógino e violento que esses jovens utilizaram e tiraram as suas roupas enquanto as jovens jogavam vôlei, mas também o caráter, além do caráter misógino, machista, de importunação sexual contra as mulheres, estava ali um elemento que é central também. Esses jovens pintaram os seus corpos brancos de preto. E aí, é importante dizer também o cunho racista pelo qual esses jovens futuros, que seriam futuros médicos, que trabalhariam aí para cuidar em tese, cuidar de outras pessoas, o quanto de racismo, de machismo e misoginia tem diante desse ato que foi, que é um ato que em qualquer lugar, seja aonde for, é um ato repugnante, reprovável, que nos deixa, enquanto poder fiscalizador, enquanto poder legislador, nos deixa quase que sem esperança diante de uma situação tão abjeta que a gente pôde assistir. Então, fica aqui o nosso repúdio a esses jovens brancos pintados de pretos que importunaram sexualmente mulheres durante um jogo de vôlei. É importante dizer que a universidade é um lugar de ensino, é um lugar de trabalho pedagógico, de produção do conhecimento, de produção do saber, não é lugar de práticas machistas misóginas, não é lugar para que o racismo, inclusive recreativo, seja colocado. Então, eu espero e nossas companheiras parlamentares do PSOL em São Paulo tenham agido firmemente para que a responsabilização seja da universidade, seja desses jovens machistas, racistas e misóginos, que eles possam pagar. E aí, falando da atuação das nossas parlamentares em São Paulo, elogiar aqui a querida Luana, vereadora da cidade de São Paulo, que toda a sua atuação levou à cassação de um racista. É, a gente precisa lembrar, racismo é crime e, portanto, nenhum parlamentar tem o direito de cometer racismo em nome de uma suposta de uma suposta liberdade porque é parlamentar e pode falar o que quer. Não pode falar o que quer, não pode cometer crimes. Então, a gente teve o primeiro parlamentar caçado por crime de racismo, caçado na Câmara dos Vereadores de São Paulo. isso é uma vitória do movimento negro, isso é uma vitória da democracia, isso é uma vitória daqueles e daquelas que acham que esse microfone aqui tem que ter responsabilidade para falar. Esse microfone aqui não pode dar liberdade para nenhum deputado ou deputada cometer crimes, seja crimes de ódio, de machismo, misoginia, transfobia, seja o racismo, porque muitas vezes, em nome de uma suposta imunidade parlamentar, muitos parlamentares se utilizam desse microfone para cometer crimes. Então, o crime de racismo foi julgado e esse vereador foi caçado na cidade de São Paulo. Viva o movimento negro, viva aqueles e aquelas que não baixam a cabeça para machista, racista, misógino, que não baixam a cabeça diante de tanta violência quanto as nossas mulheres, quanto a nossa população LGBTQIA+. quanto o povo preto, quanto o povo da favela e da periferia. Muito obrigada, senhor presidente. Segunda ordem de inscrição com a palavra o deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, deputado Felipinho Raves, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, assim como cumprimentar o meu irmão, nobre deputado Filipe Poubel e a todos que nos assistem pela TV Alerj, a todos que têm acompanhado não só os nossos mandatos, mas sobretudo nesse momento o trabalho da Comissão Especial de Combate à Desordem Urbana, presidido pelo nosso colega, nosso irmão, deputado Alain Lopes. Quero dizer que além de conseguirmos juntos desbaratar a máfia do reboque no Rio de Janeiro, algo que nos rendeu ameaça, mas faço aqui um alerta, nós não temos medo de ameaça. Sempre escutamos por aí de que vocês estão botando o dedo na ferida de uma máfia muito perigosa, violenta, mas não é querendo dar um aqui de herói, de peito de aço, nada disso, mas nós não temos medo. Além disso, nós temos uma virtude que é a união. Na última legislatura, a gente percebeu que a direita, embora consagrada nas urnas, graças ao presidente Bolsonaro, não teve a capacidade de se organizar nesta casa de maneira coesa. Então, lhes digo, a direita no Rio de Janeiro está absolutamente unida em prol das bandeiras que defendemos, em prol do enfrentamento às máfias nesse Estado e, sobretudo, em prol de um plano político que passa pelos municípios do Estado do Rio de Janeiro, passa pela capital do Rio de Janeiro e passa pela defesa incondicional daquilo que a gente acredita, que defende e o que fez com que os eleitores nos confiassem os nossos mandatos. E são vocês que nos apoiam nas redes sociais porque tudo que a gente faz, desbaratar a quadrilha, rebocar o reboque, lacrar o pátio, desvendar cada vagabundo que está metendo a mão no seu bolso, fazendo covardia com o trabalhador, com o motorista de aplicativo, nós estamos revelando tudo o que está acontecendo e o mais impressionante é que a extrema imprensa não nos dá uma linha das nossas ações não coloca no ar nada daquilo que a gente está fazendo. Ao contrário, o que a gente percebe é deputado da esquerda, mais precisamente um deputadozinho do PSOL nessa casa que teve a pachorra, a petulância, a audácia de confrontar o que a gente estava fazendo, defendendo a máfia e defendendo o servidor que age covardemente contra você, cidadão do Rio de Janeiro. Deputado Paul Bel, era uma oportunidade, foi bem preciso na fala, eu também fiz uma intervenção e disse o seguinte, diferente do seu mandato, deputado, que tem a complacência e tem o apoio do tráfico de drogas, diferente do seu mandato que defende tudo de ruim nocivo para a sociedade e diferente do seu mandato, os nossos mandatos jamais serão pautados por interesses de sindicato. Ao contrário, nós ajudamos a derrubar com o presidente Bolsonaro a contribuição sindical obrigatória e nós estamos do lado oposto aos sindicatos de pelegos e daqueles vagabundos que não querem trabalhar e que defendem dando instrumentos aos mandatos de vocês. Então, nós não temos medo, nós não somos pautados por sindicato e continuaremos até o fim porque estamos unidos. eu, Rodrigo Amorim, deputado Felipe Poubel e deputado Alain Lopes estamos incondicionalmente unidos, desprovidos de qualquer vaidade e ouvindo aquilo que hoje nos blinda que é a nossa força, que é o seu apoio sobretudo nas redes sociais e obviamente a proteção de Deus que vai nos blindar e nos salvaguardar de qualquer ameaça dos inimigos. mas quero me dirigir e aproveitar a presença do deputado Felipe Poubel para revelar aqui uma covardia que tem acontecido por obra do prefeito fake, o prefeito mentiroso que não tem palavra, o prefeito que não gosta de mulher, o prefeito Eduardo Paes, o prefeito que está fazendo um inferno na vida de quem quer chegar no aeroporto Santos Dumont. Se você for agora nesse exato momento às quase cinco horas da tarde sair daqui da Assembleia Legislativa se dirigir para o aeroporto Santos Dumont você vai demorar quase uma hora para chegar num percurso pequenininho porque o senhor Eduardo Paes com a sua milícia de colete azul do secretário mais incompetente da história do Rio de Janeiro o tal de senhor Breno Carnevale um delegadozinho de gabinete que nunca prendeu ninguém frouxo incompetente aliás falei isso na cara dele na Câmara Municipal falei que era um frouxo que era um incompetente e o desafiei a me processar fica aqui mais uma vez o desafio senhor Breno Carnevale me processe se o senhor for homem me processe seu frouxo o que ele tem feito com o Rio de Janeiro deputado Paul Bell impedindo as pessoas de chegarem no Santos Dumont a porta de entrada da nossa cidade as pessoas que querem viajar com a sua família que querem sair viajar voltar a serviço a quantidade de turistas de pessoas buscando negócio no Rio de Janeiro que tentam chegar nessa cidade são impedidas de forma hostil pela prefeitura do Rio de Janeiro com a milícia do senhor Eduardo Paes que criou agora uma regra ninguém consegue pegar passageiros no aeroporto de Santos Dumont se não adentrar ao estacionamento privado e aí eu me refiro a você cidadão de bem que quer ir lá buscar a sua família me refiro a você cidadão motorista de aplicativo você não pode buscar passageiros no aeroporto Santos Dumont causando um inferno porque ele acabou com a entrada do estacionamento faz o motorista ir até a escola naval fazer o retorno o que causa o engarrafamento por toda a extensão do aterro do Flamengo passando do museu causando um verdadeiro inferno para o cidadão do Rio de Janeiro deputado Felipe Poubel muito obrigado deputado Rodrigo Amorim a qual tenho a honra de ombriar nesse parlamento ombriar nas fiscalizações tenho a honra de estar no segundo mandato junto com vossa excelência porque vossa excelência tem um perfil parecido comigo se nós tivéssemos medo de homem nós não sairíamos de casa não é ameaçazinha que vai fazer com que as nossas fiscalizações cessem não é não vai ser nós derrubamos um governador não vai ser miliciazinha não vai ser máfia do reboque que vai amedrontar o nosso trabalho nem diminuir o nosso trabalho pelo contrário Rodrigo como eu falei aqui ontem isso nos incentiva a botar mais ainda o dedo na ferida nós vamos trabalhar agora mais ainda para acabar de vez com a máfia do reboque que está instalada no Rio de Janeiro o nosso trabalho Rodrigo tem sido essencial tem sido essencial porque nós estamos defendendo a população de bem do nosso estado e aí eu digo você deputado nós estamos defendendo todas as classes sociais do Rio de Janeiro porque essa máfia atormenta a todos atormenta a todos não tem o intuito as operações não tem o intuito de educar o trânsito não tem o intuito de salvar vidas as operações só tem um intuito arrecadar arrecadar e arrecadar só tem esse intuito e o nosso trabalho tem sido feito com excelência com excelência porque nós estamos indo para dentro dessa quadrilha dessa organização criminosa que aqui está instalada e aí deputado Rodrigo Amorim nós podemos falar com propriedade porque nós estamos pisando como dizia já aquele velho ditado no chão da fábrica nós estamos em loco fiscalizando operações nós estamos em loco fiscalizando o que era para ser depósito público e na verdade nós encontramos deputado Rodrigo Amorim cemitério de veículos em Vargem Grande e graças ao nosso trabalho junto ao bombeiro e aí eu agradeço ao comandante-geral do bombeiro que foi muito soliço nós lacramos o depósito de Vargem Grande o que era para ser um depósito na verdade é um terreno baldio onde seu carro fica lá seu bem fica lá deteriorando e presidente nós encontramos foi um desmanche o Detran o Detro a polícia não apreende motor de carro encontramos vários motores de carro encontramos balanças de carro encontramos amortecedores de carro pneus covardia covardia que a APL empresa que rebota o seu veículo empresa que mantém o seu veículo no pátio empresa que leiloa o seu veículo e não repassa nenhuma verba desse dinheiro arrecadado para o Estado sonegando fiscalmente lesando o erário é isso que a empresa hoje pratica no nosso Estado do Rio de Janeiro e aí quando partimos para o município para a capital deputado Rodrigo Amorim nós temos um prefeito o prefeitinho do Zinho Nervoso que não gosta de trabalhador ele ataca os ambulantes ele ataca todos os motoristas de todos os segmentos e eu falo do motorista aplicativo ao taxista ao cidadão de bem que quer buscar sua família no aeroporto deputado Rodrigo Amorim não acontece em aeroporto nenhum do Brasil não acontece em aeroporto nenhum do Brasil o que está acontecendo no aeroporto Santo Dumont as pessoas estão levando para rodar no aeroporto quase uma hora é inaceitável isso várias pessoas entrando em contato com a gente que estão perdendo o seu voo que estão perdendo o trabalho que estão perdendo o que é mais precioso que é o tempo e a máfia da multa reinando no município do Rio de Janeiro como nós nomeamos a milícia do prefeito Eduardo Paes que está ali também só para arrecadar multando atrapalhando eles estão atrapalhando o trânsito eles não não conseguem acertar não conseguem botar o trânsito para ter mobilidade urbana eles estão atrapalhando o trânsito e eu só te falei várias vezes meu amigo a capital o Rio de Janeiro precisa do choque de gestão precisa de homem a frente de homem a frente que tenha pulso de homem a frente que tenha pulso não dá para ficar nesse mimimi que está o nosso Rio de Janeiro não dá e aí Rodrigo nós temos um desafio muito grande é mostrar para a população que esse prefeitinho aliado do Naime o bandido de nove dedos que defende a maconha que defende o aborto que defende a legalização das drogas que defende o traficante que te apurrinha dia a dia não podemos mais permitir não dá mais chega Rio de Janeiro tem que ser vitrine positiva para o mundo ao contrário do que aconteceu esses dias qual foi a ação da Secretaria de Ordem Pública do Rio enquanto ao show do Alok que tivemos mais de 500 ocorrências qual foi a ação preventiva de segurança nenhuma o que eles querem é perseguir o trabalhador desde o ambulante ao motorista do aplicativo irmão a luta é árdua é difícil mas nós não vamos dar um passo atrás as ameaças não vão nos amedrontar primeiro que nós estamos coberto pelo manto sagrado do senhor proteção divina a maior proteção e pôr de vinquente que a gente está fervendo o pau que dá em Chico dá em Francisco muito obrigado deputado Paul Bell faço minhas as suas palavras faço um questionamento para a vossa excelência esse prefeito gastou 6 milhões de reais em passagens aéreas e viagens tirou onda nas redes sociais dizendo que ia fazer uma volta ao mundo em alguns dias adentrou a primeira classe de uma das companhias mais caras do mundo pago com seu dinheiro contribuinte e aí fica a minha pergunta quando ele vai fazer ele disse que tem muito orgulho de seguir soldado do Lully que é de seguir os comandos do seu mestre o Nain e está fazendo igualzinho porque o cachaceiro viaja o mundo inteiro às nossas custas e a gente pagando os luxos o cachaceiro esbanjando ostentando no Aerolula já ouvi dizer que o prefeito quer comprar um jatinho para a cidade do Rio de Janeiro recentemente voltou de viagem algumas horas alguns dias atrás seis milhões de reais em viagem e aí fica a pergunta quando ele vai fazer a papagaiada dele a luxúria dele mundo afora e volta para o Brasil como o prefeito faz para ir do aeroporto para casa eu duvido que ele passe o que o cidadão de bem passa esperando alguém buscar sendo impedido de embarcar no aeroporto porque eu tenho a mais absoluta convicção que os milicianos os capangas dele não respeitam a legislação de trânsito passam como querem estacionam onde querem param onde querem e buscam o prefeito para ele não ficar nervosinho voltando de viagem então deputado Paul Bell quero forma muito objetiva nada vai nos parar nós tivemos a coragem nós enfrentamos a máfia do reboque no Rio de Janeiro e nós agora vamos revelar o maior escândalo envolvendo a indústria da multa na cidade do Rio de Janeiro o prefeito Eduardo Paes está botando a mão no seu bolso aguarde e acompanhe as nossas redes sociais muito obrigado deputado Paul Bell e a todos que nos assistem a luta contra o sistema é uma luta muito pesada mas nada vai nos parar excelente deputado Rodrigo Amorim deputado Felipe Paul Bell não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presente reunião com a presidência